Por que o senhor diz que os próximos cinco anos serão decisivos para a transformação digital no governo federal? No governo federal nos próximos cinco anos mais de 30% dos nossos servidores vão se aposentar. Então nós temos um desafio real colocado, nós não temos condições financeiras de repor esse efetivo. Então nós precisamos buscar novos meios de prestar o serviço para o cidadão de forma mais barata, mais eficiente e de maior qualidade. E nós enxergamos que a transformação digital é o melhor caminho. Olhando outros países que já passaram por esse processo, o resultado é incrível. O cidadão valoriza, reduz corrupção, reduz fraude, aumenta a eficiência, aumenta a qualidade do serviço e você democratiza esse acesso. Então nós precisamos buscar e seguir esses exemplos. A TI é super relevante, a TI é o pilar da transformação digital. Qual o status hoje do governo no uso da TI e na sua plataforma de tecnologia da informação? O governo usa a TI em todas as suas ações, mas nós temos um processo de usar ela do início, do meio e do fim. Nós usamos ela pontualmente durante alguma prestação de serviços, durante algum processo. Nós precisamos integrar para que ela seja a parte de todo o processo. Esse é o grande desafio. Nós temos a meta nos próximos dois anos de transformar mais de mil serviços públicos que hoje são ofertados de forma presencial para o formato digital. Temos o desafio de criar a identidade digital nacional, para melhorar o fluxo e digitalizar o país. E temos o desafio também de criar a interoperabilidade de bases de dados. O governo federal tem várias bases de dados que não se conversam. Então a gente precisa fazer isso ser mais integrado. E tem a questão da lei geral de proteção de dados pessoais. O governo tem dados muito sensíveis nas suas mãos. Isso vai exigir também mais tecnologia? Sem dúvida, o governo está preparado para isso. Estamos discutindo no Congresso agora a questão da Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda na linha da lei de proteção dos dados. É fundamental essa discussão. Os dados são sensíveis, tem dados importantes, tem dados que são do cidadão. Então nós temos que ter protocolos, ter regras claras do que pode e do que não pode ser feito com esses dados. Qual o papel do CERPRO e do Dataprev dentro desse processo de transformação digital do governo? As empresas privadas de TI ficam sempre achando que eles vão ter preferência. Qual é a relação e como o senhor está criando esse modelo de gestão, já que é o cidadão como alvo preferencial? Considerando que o cidadão é o foco, é o alvo preferencial, nós queremos a melhor solução para o cidadão. Então tem que ter o melhor custo-benefício. Então o CERPRO e do Dataprev vão ter que se modernizar, vão ter que concorrer, vão ter que mostrar serviço para poder realmente conseguir o seu espaço nesse modelo. Se eles fizerem isso, são muito bem-vindos. Se eles não fizerem isso, a participação deles vai cair, vai reduzir e eles vão precisar se reinventar. Então é fundamental isso aí, a gente joga muito aberto com todos os players. A gente quer a melhor solução, a solução que vai atender melhor o interesse do cidadão e não o interesse do fornecedor ou o interesse do gestor, e sim das pessoas, dos pagadores de impostos. Obrigado.